Hoje a gente dá uma curtida. Onde é que a gente vai, Ju? Jucando bem. Onde? Tu escutei? Jucando bem. Eu escutei? Jucando bem. Agora eu escutei. Tá feliz? Sim. Que cara de feliz, né? E o óculos escuro? Cadê o óculos escuro? Não vai pôr? 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 Ah, tá. Deixa eu ver aqui, é o boné do quê? Boné do... Mário. E o chinelo? O chinelo é do Mário. Mamma Mia! 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 Então, vamos dar um rolê aqui no Vulcano Bay hoje com a família Você que nunca veio ou que nunca ouviu falar do Vulcano Bay, que é um parque da Universal Agora é a chance de conhecer um pouquinho mais, tá bom? Acompanha aí Esse daqui é o TapuTapu, ele é esse reloginho, né, que você pode ir na piscina com ele Olha a Ju ali com o dela, né Ju? E aí o legal do TapuTapu o que que é? É justamente... Tá muito sol Tá muito sol, isso é verdade O legal do TapuTapu é isso, que você pode passar ele, você pode até pelo app Você pode até pelo app, você pode comprar coisas com ele Então você registra o seu cartão no app E com o TapuTapu você só encosta e passa Você pode passar também em vários lugares em brinquedos Pra você já agendar sua visita, ele fala quanto tempo falta pra visita E você pode fazer outras coisas também com ele, que é ativar brinquedos dentro do parque É muito legal Lojinha aqui do Vulcano Bay A JuJu tá aqui fazendo tour com a gente Vai mostrando as coisas aí, Ju, pro pessoal O que mais tem aqui, Ju? Chapéu Óculos escuro Cafigerante Óculos de nadar Óculos de nadar Nós vamos ver óculos de nadar Olha lá, chinelos Olha aqui a lojinha lá dentro Quanta coisa tem lá dentro Agora aqui são os lockers Você pode pegar diversos Como é que fala? Locker rooms Putz, esqueci o nome Ah, são, na verdade, armários, né? Você coloca com o cartão de crédito E ele por dia inteiro fica Aqui tem vários, ó Essa aqui é a fila da galera pra pegar o seu próprio armário Vai lá da mamãe Pra abrir a nossa Aí já abriu ali, ó 4h23 E a gente guarda as coisas Por exemplo, tô guardando minha carteira E fecha Prontinho From town to town I've seen so many places Still don't know where I'm found No matter how far I travel I'll always find my way back home Well, I start to feel my life unravel Oh, no, I'm not alone Uma outra coisa que você pode fazer com o tapu-tapu é isso aqui, ó Você encosta o tapu-tapu aqui, ó E ele ativa coisas, ó Olha lá Ele tá ativando aquela água no brinquedo ali, ó Olha só Tira e põe, amor Tira e põe Tira um pouquinho, põe Tira um pouquinho, põe Tira um pouquinho, põe Tira Aê Agora põe E agora? Não funcionou? Acho que o da mãe tá quebrado Pê, tenta o seu Aê Ah, agora foi Agora foi muito A gente tá brincando agora aqui, ó Porque essa é a piscina Essa é a maior piscina que tem no parque, né Gigantesco Olha isso aqui, ó Você pede de vista E ela é com ondas E aí toca o sino Ali dentro tem um sino que toca Aquele sino ali E é com ondas, cara E são umas frutas ondas Legal pra cá O que a gente vai fazer agora? Vamos ver Comer o quê? Saber o que você quer Eu vou comer Comer de bocado, hein O que você vai comer? É Eu esqueço o nome Esqueceu, né? Não 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 sabe mais? Não, mas você quer uns frangos Chicken tenders Outra coisa muito legal é isso aqui, ó Em vários lugares do parque Tem isso aqui, ó No chão Porque aí Tira a areia do pé Tira a areia do pé Mas também molha Faz um caminho que é tudo molhado Que você pode andar descalço E não queima o pé Boa sacada, né? Explica pro pessoal O que é que a gente vai comer agora? A gente vai comer aqui com um cereal Que é muito, muito, muito gelado Muito gelado? É, como se fosse gelo, só que mole E qual é o nome? Dragon breath Dragon breath Tá fazendo ali, ó Uou É, como se fosse gelo É, como se fosse gelo Eu ainda não sei onde eu vim Arizona, desert Colorado, mountain, snow Arches out in Utah Montana, not a hope Grand Tetons In Wyoming Pocahons Everything Rolling hills Up in Carolina Kentucky And Tennessee Been a long time Travelling Rolling on From town to town Seen so many places Still don't know Where I'm bound No matter how far I travel I'll always find My way back home When I start to feel My life won't rival I know I'm not alone What I know Your kids Bye 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 Bat